Um passo de cada vez. Foi assim há 25 anos que o planejamento estratégico do STJ começou a ser construído. As orientações descritas no plano estratégico do STJ são imprescindíveis. Afinal, o Tribunal da Cidadania não para. Desde a sua instalação, em abril de 1989, mais de 9 milhões de processos já foram julgados. E anualmente, são 350 mil novos processos aguardando o julgamento. E é por isso, para reduzir o tempo de tramitação das ações, que o STJ trabalha, direcionado por um planejamento estratégico eficiente e cada vez mais assertivo. Um projeto que começou a ganhar forma em 1998, na Secretaria Judiciária. Neste documento, pela primeira vez, foi delineada a missão do Tribunal e definidas as diretrizes estratégicas. Esse planejamento das ações, realizado no Bienio 1998-2000, resultou no primeiro certificado de sistema da qualidade do STJ, com base na norma NBR ISO 9002-94. A certificação ISO foi uma marca muito importante. Dentro desse ciclo histórico do STJ, nós conseguimos fazer com que 80% dos processos fossem processados e distribuídos no mesmo dia. E nos levou à condição de ser o primeiro tribunal superior do mundo a ter esse tipo de certificação. Com o primeiro passo dado, o planejamento estratégico foi sendo constantemente aprimorado. No Bienio 2000-2002, a descrição da missão do STJ ganhou uma importante palavra, zelar. No Bienio seguinte, 2002-2004, o planejamento estratégico ousou ir ainda mais longe e incluiu a visão de futuro. Durante dois anos, foram realizadas oficinas para a elaboração do planejamento das unidades do tribunal. As reuniões resultaram na instituição do Comitê de Planejamento Estratégico e na adoção do estudo do Balance Scorecard como ferramenta de gestão estratégica, iniciativa premiada em concurso interno do STJ. Foi maravilhoso. A gente se sentiu assim, reconhecido pelo trabalho que a gente vinha fazendo, vendo que a possibilidade do tribunal avançar em termos de planejamento, quais são as melhores estratégias que a gente deve usar para fazer a organização evoluir. Então, o método do Balance Scorecard tem essa ideia e ela é focada nas pessoas, nos processos e nos resultados. No nosso caso, para a sociedade. A premiação impulsionou uma virada de chave no planejamento estratégico do STJ. Tanto que, a partir de 2004, a metodologia do BSC foi definitivamente adotada como ferramenta de trabalho. No bienio 2004-2006, o tribunal deu um salto de qualidade em gestão estratégica e passou a se destacar como referência no assunto em todo o judiciário. Como resultado expressivo dessa iniciativa de vanguarda, foi criado o primeiro plano de gestão do STJ. Com o plano de gestão definido, as reuniões de análise estratégica se tornaram uma prática recorrente. No bienio 2006-2008, foram realizados sete encontros e todos contaram com a presença do ministro-presidente. Além disso, em 2007, foi elaborado o primeiro manual da metodologia de gestão de projetos do STJ, que atualmente está na sexta edição. Em 2009, o processo judicial eletrônico foi implementado no STJ. E essa não foi a única novidade do bienio 2008-2010. O plano estratégico, seguindo resolução do Conselho Nacional de Justiça, passou por uma ampla revisão. Tudo porque, nas próximas edições, o documento deveria ter vigência mínima de cinco anos. O STJ sempre teve um histórico de protagonismo no planejamento estratégico do judiciário. Quando o CNJ recomendou que todos os tribunais adotassem um planejamento estratégico de longo prazo, o ganho para o tribunal foi muito grande em relação à continuidade administrativa, especialmente em relação aos projetos estratégicos, às iniciativas estratégicas. E não só para a implementação dessas iniciativas entre uma gestão e outra, mas também em relação à priorização de recursos para a realização dessas iniciativas. Em 2010, foi aprovado o primeiro planejamento de longo prazo do tribunal, o Plano Estratégico STJ 2010-2014. Foram destaques no período o peticionamento eletrônico e as iniciativas de responsabilidade socioambiental. A corte passou a receber eletronicamente mais de 80% das petições enviadas e, em razão da considerável redução do consumo de material de expediente, ficou em primeiro lugar no prêmio Melhores Práticas da A3P na categoria Inovação na Gestão Pública. Além disso, foi implementado o alinhamento estratégico do STJ e iniciativa vigente até hoje. A gente começou a trabalhar no desdobramento das metas institucionais para as metas setoriais, criando um planejamento tático-operacional. E aí, nesse momento, cada unidade tinha sua meta, seus indicadores desdobrados daquele do STJ. Então, a gente percebeu que essa apropriação de indicadores para si, como unidade, criou um engajamento maior com o planejamento estratégico do tribunal. No ciclo seguinte, de 2015 a 2020, alinhado às diretrizes do CNJ para o Poder Judiciário, o Plano STJ 2020 foi construído focado no slogan A Base para o Futuro que Queremos. Como resultado, aproximadamente 70% das 46 iniciativas estratégicas foram concluídas no período, como, por exemplo, o julgamento eletrônico e a gestão de precedentes. Nesses 25 anos foram muitos passos dados. Hoje, vivenciando o ciclo 2021-2026, o STJ segue amparado por essas conquistas, com foco em um amanhã cada vez melhor. Agora, o STJ busca atingir sua visão, consolidar o tribunal com uma corte de precedentes que oferece justiça ágil, moderna, preventiva e cidadã. São grandes os desafios enfrentados pelo Judiciário brasileiro. E aqui no STJ não é diferente. Mas, como mostramos, o Superior Tribunal de Justiça não para. Além disso, para garantir resultados expressivos que atendam às expectativas do cidadão por agilidade e segurança jurídica, temos uma estratégia forte. Planejamento Estratégico STJ. Há 25 anos consolidando uma história de aprimoramento institucional.